Fala rapaziada, aqui é o B-Boy Alemão da Power 2 Moves Brasil E pra você que ainda não caiu de cara em 2015 Tá aqui 10 dicas do que não fazer do mortal pra trás Olhar para o lado Tem muita gente que na hora de fazer o mortal, olha pro lado Deixa eu te fazer uma pergunta Tá passando alguma gatinha de biquíni no seu lado direito? Se você é menina que tá prendendo, tá passando algum gatinho ali sem camiseta Mostrando a barriga de tanquinho na sua esquerda A cabeça é como se fosse o volante do seu mortal Se você olhar pro lado, você vai ir pro lado, entendeu? Você vai aprender mais sobre isso quando você estiver prendendo o mortal com a pirueta Então é o seguinte, quando você fizer o mortal pra trás Se você estiver prendendo, dá uma olhadinha assim Por cima do seu nariz, tá bom? Porque aí o seu corpo vai seguir Se você já sabe o mortal, só tá dominando Fica olhando pra frente assim, ó Daí quando você girar o braço pra cima Traz o joelho aqui pra você girar rápido Agachar demais Não agacha muito Porque se você agachar, vai parecer que você tá dando Pra você Não agache muito Fica feio e vai deixar o mortal baixo Não quer dizer que quanto mais você abaixar Mais impulso você vai ganhar pra ir pra cima, tá? Por isso você tem que fazer exercícios pra deixar sua perna forte Se você assistir meu tutorial de mortal pra trás, lá tem vários exercícios Pra deixar sua perna forte Então adobra suas pernas só um pouquinho, tá? E quando você empurrar, joga os dois braços para o alto Pra te ajudar a subir, tá? Mas não confia só no agachamento das pernas Grupar muito cedo ou abrir muito cedo também não é uma boa ideia Quando você tacar o mortal, grupar é quando você fecha ele pra rodar, tá? Se você tacar o mortal e já agrupar, vai sair baixo Se sua rotação é rápida, você vai ter a sorte de cair em pé Se sua rotação é lenta, você pode cair de joelho ou até de cara, tá bom? Quando você jogar o braço, você subiu Espera pegar a altura máxima, enverga as costas um pouquinho e manda o joelho aqui, tá? E não abre muito cedo Se você abrir muito cedo, você vai cair mais curto e pode até machucar o seu tendão de arquivas Pé de pato Quando você usa o pé inteiro pra fazer o mortal Não usa o pé inteiro, porque você perde impulsão É da ponta do pé que sai a mola que vai te jogar Que dá explosão Você pisa com o pé inteiro, mas sai da ponta do pé Tem gente que não tá aprendendo o mortal, faz assim, ó Dá um soco pra trás E vai te ajudar na rotação Mas soco pra trás vai deixar baixo Então o que você tem que fazer aí? Você pula para o alto e enverga as costas um pouquinho Então os braços te ajudam a dar altura, tá? Então soca pra trás assim, não Fica feio pra cacete e não te dá altura Não grupar o mortal Se você já sabe fazer o mortal, é de boa você não grupar, tá? Mas se você tá aprendendo, você tem que grupar pra poder te ajudar a girar Porque senão você vai cair de cabeça, vai perder a altura e vai... Tentar aprender a fazer o mortal pra trás sem ter os básicos Se você não tiver os básicos, vai demorar pra cacete pra você aprender Porque você vai ficar com um puta do medo, tá? Aprendendo os básicos, isso facilita a aprendizagem de qualquer mortal avançado, beleza? Se for pra aprender, é pra deixar bonita, né pessoal? Que é um salto mortal, tá? Você não vai se arriscar pra cair de cara e morrer Mortal pra trás Não se taca pra trás Porque se você fizer isso, vai sair baixo Mortal pra trás, você vai para cima e gira para trás, tá? Geralmente quem pula muito pra trás é coisa de que é banho dentro da piscina E ainda tá com medo de bater a cabeça na borda Nem saiu do chão, já tá envergando as costas assim Primeiramente, tá nem usando os braços, né? Aí já envergou as costas assim, vai sair baixo Vai cair de cara E pior de tudo, não vai tá nem com a mão aqui pra proteger Vai de cara Tá mesmo? Tá, então não sai do chão já girando, tá? Deixa pegar a altura Aí você enverga um pouquinho E como eu falei, manda o joelho no peito pra rodar Antes de revelar pra vocês o top número 1 Vale a pena aqui eu estar comentando pra vocês Alguns erros que eu não mencionei, tá? Então vamos lá Vamos aprender o direito ainda? Não faz de barranquinho, sabe? Tem gente que vai pra escola, sobe na carteira e taca Se não tá viciado, você vai fazer doar a carteira Você vai cair de costas, vai cair de cara E vai quebrar alguma coisa, tá? Vai ficar feio, né? Fazer na escola, o pessoal filma, coloca no YouTube Aí já viu, né? Foi pro partoba Se não aprendeu direito, não faz na balada Você vai cair de cara na frente de todo mundo, tá? Não aprendeu direito, não faz na roda de capoeira Não aprendeu direito, não faz no palco do break Tá bom? Vai ficar feio pra cacete Aprende, domina e você leva e faz onde você quiser Antes de você tacar o mortal, sempre se concentra, tá bom? Lembra que é um salto mortal, tá? Então não faz assim, por exemplo Você tá falando com seu amigo Daí você vai e vira rapidinho e faz o mortal Não, você pega, se concentra Se imagina acertando ele Aí você vai e manda Agora tá na hora de mostrar o número 1 Vamos lá Que batam os tambores Que toquem as cornetas Desistir no mortal Você subiu pra girar o mortal? Você não tem outra alternativa A não ser girar o mortal Se você não girar Se você chegar lá no meio do estado de caminho E desistir Você vai de cabeça Você vai de queixo Vai de nariz E perde os dentes Ou até caiu o pescoço Por isso que você tem que ter seriedade nos seus treinos Vai pro treino Treina 10 vezes E tenta acertar as 10 Tá? Não acertou duas vezes na cagada Já tenta fazer no chão Lá empolgado No racha Ou na balada Porque as gatinhas estavam olhando Seriedade E quando subir Se comprometa a girar Porque senão Já veio Pessoal Estes foram os 10 erros Que as pessoas cometem No mortal pra trás Você concorda com a minha lista? Discorda? Comente aí nos comentários Se você gostou desse vídeo Por favor Compartilhe Com seus amigos Você sabe Você não quer que seu amigo Quebre o dente E arrebente, né? Porque arrumar um dente Hoje em dia Custa caro pra caramba Tá? Me siga no Instagram Arroba PowerToMoves Tá? Me segue no Twitter Nem os Twitter Mas tá lá Curte minha página no Facebook Tá? E se você não se inscreveu Se inscreva no meu canal Tá? Fique ligado que Logo mais Estarei fazendo Top 10 Dicas do que fazer Pra melhorar o seu mortal pra trás Seja na altura Seja na forma Pra deixar bonito O que seja Tá bom? Muito obrigado E lembre-se que aqui Oh, esqueci Feliz 2015 É o primeiro vídeo do ano E lembre-se que aqui É Power Move E saltos mortais Na veia E aí pessoal Esse bivô é capu aí Do Amazonas, tá? Ele tá morando no Rio agora Recentemente estive no Brasil E entrevistei ele Logo mais Vocês vão conferir Aqui na PowerToMoves Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí